Voltamos com a live Sons da Cidade, obrigado quem tá voltando aí Quem chegou aí, Guga, grande Guga Guga também é músico, Guga, vai ter o baixista aí, Fernando Nunes daqui a pouco Adeilza, Ana, eu tô falando que a gente acabou de voltar com a live porque já deu tempo E como teve problema de conexão lá com o Fernando Nunes que tá em São Paulo Um grande músico da Cássia Aérea, Zé Cabaleiro e tantos outros, ele tava contando aqui A história dele, como ele foi influenciado, a música dele foi influenciada por essa energia, né Essa alma metropolitana, ele que saiu de Maceió Juju voltou, que maravilha Ele entrando aí eu chamo e a gente vai acabar esse bate-papo gostoso E vocês vão ouvir mais Fernando Nunes, minha tia Leandra, beijo Grande Jorge, voltamos, tá vendo, vocês sempre pedem pra eu voltar, eu nunca volto Dessa vez eu voltei E vai ter mais música, enquanto o Fernando Nunes entrar aí a gente continua também Deixa eu mandar aqui uma mensagem pra ele Avisando que eu voltei pra uma live, né Pra ele terminar aí, contar a história dele e apresentar o Sururu Music pra vocês Quem aí já sabe do Sururu Music? Giza, beijo Giza Enquanto isso eu vou cantando uma música De uma galera aí do Rio de Janeiro, que eu gosto pra caramba, uma banda massa Que a galera sempre me pedia pra eu tocar a música dela Dessa banda, né Qual foi, Jorge? Então, mais ou menos assim Aí, Jorge, tem que ficar me enchendo o saco pra resolver essa música, que era o Bombinha Cadê ele agora? A cidade Sururu Music voltou, hein Tô tocando uma música da banda lá De um vídeo já dele, que é Os amigos meus Já já eu chamo, hein Desfile ao sol Praia futebol Agir pra corar A pele Bandeira girar Confete no ar E sol pra banhar As preces Bandeira plantar Enfeite no ar Paracolone Areia Sol no olhar Perfume de mar Capete em pedras Portuguesas Que você não tira o som pra dançar Viver Entre seus atos Pois não há melhor lugar Saber Que algo bom ainda está pra acontecer Percebi isso pouco antes de te ver Tô esperando para você me dizer Que é linda a cidade No alto Do povo Onde Deus abre os braços Pro povo abençoar Rio de Janeiro Insiste A cidade Que nunca desiste A espera A hora Do revite A beira Mar Banda Cabeleira Sigam lá no Spotify, hein O que é linda a cidade? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Desfile ao sol Praia, futebol Lá de pra curar Aprele Bandeira girar Confete no ar Sol pra banhar As preces Bandeira plantar Vente no ar Paracolone Areia Enfeite Sol Perfume em pedra Portuguesa Por que você não tira A luz pra dançar Viver Entre os seus arcos Pois não há melhor lugar Saber Que algo bom ainda está pra acontecer Percebi isso um pouco antes de te ver Tô esperando para você me dizer É linda a cidade no alto do morro Onde Deus abre os braços Pro povo abençoar Existe a cidade que nunca desiste A espera orado Revide a beira-mar É linda a cidade no alto do morro Onde Deus abre os braços Pro povo abençoar Existe a cidade que nunca desiste A espera orado Revide a beira-mar Cabeleira Cabeleira a cidade Chegou aí o Sururu Music Vamos A gente é insistente Voltando O pessoal está chegando aí devagar Susana Que bom pessoal Um beijo A gente é insistente Que coisa A gente é insistente Rapaz Conte um pouquinho Vamos Convida aí a galera Vou falar logo aqui Para não cair Não é Comecei outro aí Para não ter pressa Pode crer Mas acho que agora Está estabilizado pelo jeito Estou te ouvindo legal Que bom Então você tinha me perguntado Como surgiu essa coisa Do Sururu Music Que é Muito tempo Quando eu saí de Alagoas Eu sempre voltei para Alagoas Meu pai mora aí em Maceió Minha mãe que mora em Salvador Mas eu sempre vou para Maceió E estou em contato Com o que está acontecendo No meio artístico alagoano As bandas A década de 90 Eu lembro que eu sempre voltava Sempre estou voltando para Maceió E nessa comecei a produzir Os artistas daí Júnior Almeida Banda Oxi Cifrão Tive experiências com Vitor Pirralho Com Poeira Nordestina Macly Carneiro Que é um cara que Sempre esteve na minha vida Desde a época que eu morava aí E eu via que Toda vez que eu ia Tinha muitas bandas Muitos artistas novos Que eu achava Demais Que Maceió Tem uma Esfervescência Esfervescência musical Tem uma Os artistas Tem uma coisa diferente Só que Ninguém conhecia no Rio de Janeiro E eu ficava assim Tentando falar no Rio de Janeiro Você tem que conhecer A galera de Maceió Mas geograficamente Era muito longe Quando eu morava na Bahia Era mais fácil De eu falar de algum músico E a gente estava mais perto Tanto que Eu morando em Salvador Trouxe Tony Para tocar com Sara Jane Trouxe Ricardo Pianola Muitos músicos Eu consegui fazer uma ponte Porque como era muito perto Dava para fazer essa ponte Já no Rio Aí eu já estava no Sudeste Muito longe Então Eu tinha Eu tinha que fazer o meu nome No Rio de Janeiro E quando eu falava de Maceió Sempre vinha Djavan Que era o representante Da Da música alagoana Desde a década de 70 Djavan Djavan sempre foi Um símbolo alagoano No mundo Mas Eu via que Depois do Djavan Faltava As pessoas me perguntavam Pô, diga um cantor aí De Maceió Aí eu falava Ninguém conhecia Porque não tinha feito ainda Sucesso nacional E eu fiquei Com isso na cabeça Quando eu vim morar Aqui em São Paulo Ah, detalhe No Rio de Janeiro Tem muito nordestino Mas alagoano Tinha poucos alagoanos Eu nunca encontrava alagoano Quando eu encontrava Era uma festa Tinha um amigo meu Que morava Na Zona Norte E eu de vez em quando Eu ia mostrar a casa dele Mas era longe demais E era aquele amigo mesmo Quando eu cheguei em São Paulo Foi o contrário São Paulo O mundo está aqui São Paulo É uma cidade Que abraça Todas as culturas E todos os Quem vem morar nelas O nome para isso É Os forasteiros Que vêm Tipo eu E outros São Paulo Foi construída Por nordestinos E tinha muitos Nordestinos Inclusive alagoanos Foi aí que eu me deparei Com uma comunidade alagoana Grande em São Paulo E numa das minhas vidas Para Maceió Eu tive essa ideia De falar Por que não Fazer um coletivo Já que Maceió Alagoas Precisa ser Maior divulgado A nossa cultura O nosso underground Alagoano Precisa ser divulgado E eu tive a ideia Aí Maceió De fazer Só que eu pus em prática Aqui em São Paulo Com os alagoanos Que moravam aqui em São Paulo Comecei a reunir Uma galera A gente Fazia um panelão De sururu E esse encontro Essa reunião Foi crescendo Cada vez mais E fomos compondo Músicas E estamos fazendo Um disco Chamado Sururu Music Onde vai ter Cada faixa Um ou mais alagoanos Artistas alagoanos Eu quero fazer O caldeirão Misturar Para quando Esse disco Ficar pronto As pessoas Saberem onde Acessar Para conhecer Os artistas E a música alagoana É só ir lá Na plataforma No Spotify O Deezer O Youtube O que for E acessar com facilidade Isso Esse disco A gente já está Na terceira música Fomos agora Interrompidos Por causa da pandemia Mas já As providências Já vieram O online Que a gente Agora Tudo é online No Instagram As lives E a gente Pode também Fazer gravações De longe Online E já E ir para o Alagoas De uma outra forma Com a música Agradecendo Tudo Que o mundo Me deu Que o Rio de Janeiro Que a Bahia Que São Paulo Me deu Agradecendo Fazendo uma coisa Por Alagoas Que é uma coisa Que eu comecei a fazer Em Alagoas Na verdade Eu nunca deixei De tocar com os alagoanos E isso Eu quero fazer mais Eu quero Esse caldeirão Está só começando A ideia básica é isso É o primeiro coletivo De música alagoana Do mesmo jeito Que a Bahia Tem o Axé Que Pernambuco Tem o Mangue Beat O Rio de Janeiro A Bossa Nova O Belém do Pará O Pará Tem o Eletrobrega A Guitarrada Minas Tem o Clube da Esquina E Alagoas Tem o que? O Sururu Music Agora Muito bem E não se resume A música Eu ouvi você falando Que você também Está querendo abarcar Outras artes Imagina a necessidade sua De fazer De trazer isso E eu tive a oportunidade No seu show Do Fernando Nunes Prio Ter uma amostra Da música Sururu Music Com a Negra Cíntia E com o Pirralho Você deu uma amostra Aqui no Tiago Deodoro E promete Esse Sururu Vai dar caldo Você falou A Negra Cíntia Acabou de entrar aí A Negra Cíntia Está com ele Então tem esse Instagram Que é o Arroba Sururu Music Para quem quiser Saber o que acontece Todas as lives Que eu faço Todas as segundas Dezoito Eu faço uma live Apresentando Artistas Alagoanos Online Todo isso Esse conteúdo Mostrando os artistas Que eu falei Estão lá no Arroba Sururu Music É o nosso Instagram E você Acho que você foi No show do Teatro Deodoro Esse ano Que eu fiz E apresentei Para a cidade A ideia Dentro do meu show Então isso aí Está crescendo A gente está Não quero dar spoiler Agora Mas já já Vai ter uma live Do Sururu Music Com os artistas E vamos Estamos ainda Em obras Como diz a história Que maravilha A gente só espera Então aproveitar Essa conexão está boa Galera Que vai ficar na live Sigam aí Arroba Sururu Music E também Arroba Fernando Nunes No Instagram Então pode tocar Mais uma Vai brother Eu vou tentar Tocar aquela Que eu estava Tentando tocar Pronto Tá bom Já que a gente falou Uma homenagem A Eterna Também é outra Que passou Um anjo Que passou Na minha vida Cássia Heller Cadê Deixa eu voltar A música aqui Que ela estava Eu estava No Rock in Rio Na homenagem A Cássia Heller Aqui em Orlando Reyes Também Sim Eu morava Com ele Estou morando Há dois anos Aqui em Maceió De dois anos Que bom Você Devia ser guri Nessa época Que foi Em 2000 Tem 20 anos 20 anos Já 20 anos Mas teve Uma outra homenagem Dela Mais recente Em 2015 A gente fez Uma homenagem A gente reuniu A banda A convite Do Zé Ricardo Que é o Não é 20 anos Não Ah Você estava Nesse agora Entendi 2015 Há cinco anos Atrás Então O Zé Ricardo Que é o Curador Dono do palco Sunset Do Rock in Rio Um dia me ligou E falou Vamos fazer A Cássia A Cássia A Cássia Aí a gente Convidou Todos os cantores Os artistas Que ela Admirava A banda E foi uma homenagem Assim Eu sou suspeito Por falar Mas foi emocionante Porque Toda vez que fala Cássia É uma força Maior Que mexe com a gente E eu vou fazer A minha homenagem Então pra ela Aqui Já que eu fui Pausado Agora a conexão Tá boa Lá vai Viva Cássia 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 Muito bom, muito bom Ó, coração chega a ficar quentinho ECT, né? E segundo sol Dois, dois Aproveitar que a conexão Tá boa, né? É, rapaz É, o Tribalistas Antes do Tribalistas O seu ST Eu falo É o Brown, né? Você tá falando Há dois meses aí, Maceió? Não, dois anos Dois anos Dois anos, desculpa Dois anos Dois meses Já tava Tô muito entrosado Aí, né? Chegar em dois meses Só que a hora Que eu tô com sotaque Meio híbrido Meio carioca Mas acontece Eu imagino Eu saí com 17 anos De Maceió Fui pra Paraíba Fui pra Bahia Rio São Paulo Dá uma embolada Eu gosto do sotaque De pegar uma coisa Do outro Assim Que eu acho legal Eu queria saudar O César Bandeias Que tá aí, ó Ele é baixista Da nossa banda A gente tem uma banda Na faculdade Na UFAL Que o nome é Vida Além do LAT Além do Currículo LAT E aí é formada De alunos E professores E ele é professor Grande César Bastista também Estudei na UFAL Tentei fazer uma faculdade Na UFAL Mas um semestre só Foi bastante Pra eu ver Que não tinha nada Não era o que eu queria E aí eu Saí Ainda bem Ainda bem Olha só o que você fez Cara Eu ia ser um professor De letras Imagina Eu fiz letras Aí eu Pra fazer a letra Da música Melhor, né Cara Eu queria agradecer A sua generosidade E fica à vontade Se quiser tocar Mais alguma música Se quiser falar Só com mais alguma coisa Eu queria pedir desculpa Aí por esse transtorno Da internet Mas Ninguém sabe Se foi na minha A internet Não É É uma hora de pico Onde A gente Às vezes Está embalado No meio Você vê que Agora está perfeito Agora está tudo Agora está ótimo Eu até queria aproveitar Que deve ter gente aí Que entrou Por causa do Sururu Music E divulgar as campanhas Que a gente está ajudando aqui Essa aqui Pedagogia Solidária Que é do Sempre Acadêmico De Pedagogia Lá da UFAL Então vocês Entrem no Arroba Arroba Capé de UFAL E lá vai ter Eles estão fazendo Doações Tudo para o trapiche Você deve conhecer Trapiche não Vergel do Lago Desculpa A comunidade Do Vergel do Lago Que é uma comunidade Bem humilde E fragilidade social Eles estão doando Você pode Não precisa nem sair de casa A galera que está aí Que quiser ajudar Não precisa nem sair de casa Entra no Arroba Capé de UFAL Entra lá Na Pedagogia Solidária Ou entra no No meu salvo No meus stories salvos Tem lá explicando direitinho Como ajudar Vai ter a conta Da Milena França Ou entra no Arroba Capé de UFAL E manda uma mensagem A galera Deposita na conta dela Ela está Prestando conta de tudo A gente doou 100 máscaras A gente também Fez uma doação Nossos parceiros Aqui da Live Os oferecimentos Estão fazendo doações E eles estão comprando Alimentos E tem higiene E também A galera da Pedagogia Do Centro Acadêmico Oferecer um curso De capacitação Para formar Os próprios cidadãos Lá do Verdão do Lago Como Assistente de saúde Auxiliado de saúde Eu esqueci agora O nome correto Para também ajudar A combater a covid Então quer dizer É uma campanha muito legal Aqui da Pedagogia Da UFAL Pedagogia Solidária E quem é do Rio de Janeiro Quiser ajudar A Frente CDD Eles são um pouco maiores Eles têm O arroba Frente CDD Tem o link deles É muito mais fácil De ajudar Quem puder Ajuda as duas A gente está aí Ajudando como a gente pode Eu falo que no Brasil Privilégio O básico no Brasil É privilégio Infelizmente Então a gente Que está em casa Que está com saúde Que está tranquilo Vamos ter solidariedade Nesse momento Tão difícil Que não acabou Por incrível que pareça A gente olhando o jornal A gente acha que acabou Mas não Não Está complicado Eu moro perto do hospital Ouço direto Ambulância Helicóptero Vindo no interior Enfim Apesar de Alagoas Ser um dos únicos estados Que está em queda Ainda não acabou Então vamos com calma Vamos devagar Vamos voltando devagarinho E com cautela E ajudando Se a gente puder Está bom? Não é porque está em queda Que a gente tem que Acabou Está em queda Então a gente tem que Contribuir para que Essa queda seja evolutiva Ter uma evolução dela E ir zerando Zerando E uma hora vai aparecer A vacina Porque na verdade A gente só vai ficar tranquilo Quando tiver a vacina Sim Então é o seguinte Eu venho aqui Agradeço o convite Desculpa também Essas coisas da tecnologia Que ficou travando Mas legal Você A sua Iniciativa Em divulgar O Sururu Music Que é uma coisa Que os alagoanos E o Brasil Porque eu acho que Do mesmo jeito Que teve a hora Do Axé Com a Bahia Do Pernambuco Com o Mangue Beach Dos outros estados Se manifestarem Agora é a hora De Alagoas Se manifestar Mostrando a cultura Através da música Mas aí Como aquilo que a gente está falando Eu quero enfatizar A cultura alagoana A culinária As artes plásticas O teatro Os artistas em geral E até aquela catadora Do Sururu Que aí vai no social também A gente não sabe Quanto essas mulheres Que estão ali Ralando Para o Sururu Da gente estar gostosinho Limpinho Na nossa mesa Mas teve uma pessoa Que foi ali na lama Então Eu quero que chegue até Essa parte também Ajudar essa galera E ajudar o turismo Valorizando tudo A arte O artesanato E a música Porque a música Está em tudo isso Onde você entra Tem uma música tocando Então Estamos aqui Para Mexer esse caldeirão E vou acabar aqui Agradeço o convite E vou tocar uma música Do meu patrão aqui Que eu acho que Todo mundo curte Não vou nem dizer o nome E vocês vão saber Na hora que começar a tocar Vamos Mamã Ou mamã Será que é? É isso aí Tchau. 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 Cara, queria agradecer muito, muito a generosidade do Fernando Nunes, esse cara aí que vocês viram, simpatinha em pessoa. O Fernando Nunes eu lembrei, no Largo da Carioca, foi o primeiro jogo do José Cavaleiro. E depois, aí eu já tinha feito 18 anos, aí eu comecei a ficar doido no José Cavaleiro, eu fui parar em Paracambi, eu era do Rio de Janeiro capital, em Paracambi, numa festa lá que fizeram, tipo, um frio do cacete, tomando uma cachaçinha paracambiana. Você falou agora, eu me lembrei que daí desse show, esse show foi cedo, né? Foi mais cedo. Foi, foi de targuinha, sim, né? Aí, quando acabou esse show, eu já tava anoitecendo, eu fui pro Baixo Gávea depois. Ah, que saudade. Encontrei o Otto, encontrei o Otto. Eu ia até pra lá, que tava um caso. Imagina, encontrei o Otto lá, a gente ficou lá tomando show. Pô, é, tá fácil. Rio de Janeiro, as melhores festas do Rio de Janeiro. Cara, obrigado pela generosidade, vou reforçar mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigadaço aí, saúde pra todo mundo. Vamos fazer a nossa parte pra poder a gente sair dessa, todo mundo bem, ileso, cuidar de quem tem que cuidar, quem tá perto, precisando. E é isso aí, brigadaço. Sigam lá, arroba sururumúsica, daqui a pouco vai ter disco aí, vai ter EP pra vocês curtirem. A música Alagoana, que é a música que me deu tanto presente, então eu quero, de volta, presentear vocês. Obrigado. E essa segunda tem lançamento seu, né? Fernando Nunes Tri vai lançar o single Carpeba, né? Convida a galera também. Pô, obrigado por lembrar, olha que cabeça minha. Sexta-feira sai meu primeiro single. Aí a galera pergunta, pô, mas o primeiro, é, porque eu toquei com tanta gente que eu nunca pensei em fazer um disco, mas a vida vai conduzindo você. Quando eu vi, todo mundo cobrou, tá bom, vai sair meu primeiro single, sexta-feira, em todas as plataformas. Você vai botar lá Carpeba, que é uma regravação, uma música que o Luiz Gonzaga cantou em homenagem a Maceió. Então, essa música tá no meu show também, Carpeba. Bota lá meu nome, Fernando Nunes. E conto com vocês, espero que vocês curtam, com o meu trio, Tonho Augusto na guitarra e Igor Galina na bateria. E é isso aí, um beijo pra todo mundo. Obrigado, fiquem com Deus. Viva! Obrigado, Nunes. Aprova e comprova. Fiquem ligados quando passar isso tudo, Fernando Nunes Tri. Eu quero show também no Rio de Janeiro aí, pro público que tá aí. Volta pra Maceió. Rio de Janeiro eu não fui ainda, como eu tô doido pra jogar no Rio de Janeiro. E tudo isso também, hein? Vamos botar um sururo de capote aí pra virar. Uma coisa não atrapalha a outra, vai tudo junto, ó. De lado a lado. Meu irmão, obrigado pelo aceitar nosso convite, pela generosidade, por apoiar essa nossa campanha e essa nossa competição, viu? Tamo junto. Obrigado, velho. Um beijo a todos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, vocês gostaram? Deixa eu pegar o meu violão, que eu fiquei tão à vontade. Que eu tirei meu violão. O que vocês acharam aí? Vou fazer uma música pra finalizar. Lembrando que a primeira parte da live já tá gravada no IGTV. A segunda também vai ficar gravada, mas depois eu vou editar tudo bonitinho e vou botar no YouTube. Então, você, quem ainda não conhece nosso canal no YouTube, que é o Gui Madeira, vai lá também, já curte. Tem várias músicas lá, as lives estão gravadas lá. Enfim, muito material, tudo de música, viu? Deixa eu botar aqui uma música, porque acabou que nesse cai e entra, cai e entra. Acabei o repertório da noite, mas tem uma música que eu vou colocar aqui, que é o seguinte. Toda vez que eu falava, olha, a próxima live e a votação da galera foi Sons da Cidade. Aí, 10 em 10, falava assim, você vai cantar o Canto da Cidade? Aí eu fiquei naquela, vou, não vou, vou, não vou. Acabei que deixei de fora, mas como a live se estendeu e eu não vou deixar a live terminar, sei uma música, né? Vamos cantar o Canto da Cidade, só que deixa eu contar aqui, porque eu me enrolo na letra ainda, um pouquinho. Mas vai sair. Obrigado, Fernando Nunes, obrigado quem continuou aí até agora. Já tem uma hora e meia de live, vai dar trabalho para editar. Nunca fiz uma live tão grande, mas valiu muito a pena. Vocês viram que é artista maravilhoso, generoso, que saiu de Maceió com 17 anos e agora volta trazendo toda a sua experiência e sua generosidade para apoiar os artistas do Alagoano, né? Sigam aí, arroba Suno Nunes e arroba Fernando Nunes. E no YouTube é Fernando Nunes. E Spotify, Deezer, iTunes, ele está em todas. O cara fez um segundo disco, a gente nem chegou a comentar, que é de Havan. Ele reinterpretou todas as músicas de Havan, produziu o disco, reinterpretou todas as músicas de Havan em ritmo de heavy, que é um ritmo muito presente também aqui nas Alagoas e que de Havan chegou a tocar reggae, né? Mas todas as músicas dele em reggae é do caralho. É isso que eu falo do disco. De Havan, não tem erro. Aí são pessoas, Arnaldo Antunes, todo mundo. Arnaldo Antunes, Seu Jorge, tem uma galera. Só indo lá, porque eu sou ruim de lembrar, mas é só a galera boa. Fernando Abreu, todo mundo cantando de Havan em ritmo, tá? Essa música era saideira, viu? Não estava nem no repertório. Aí nesse sai e volta, eu acabei tocando a música que estava extra. Mas tudo bem. A cor dessa cidade sou eu. Conta mais lá. O canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu. Obrigado, tem que falar e até agora, hein? O canto dessa cidade é meu. Aqui na rua fé. Eu vou cantar sua fé. Eu a cidade. Bonita. O toque do aconchete. A força de onde vem, ninguém inspira. Ela é bonita. Ela é bonita. O que dá boa fé. Eu vou andando a pé pela cidade. Bonita. O povo dá mais certo. A força de onde vem, ninguém inspira. Ela é bonita. Verdadeiro amor. Você vai onde eu vou. Você vai onde eu vou. Verdadeiro amor. Você vai onde eu vou. É. Não diga que não me quer. Não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã. Me volta em um minuto dentro. Mas tem um minuto final. Eu sou o carnaval. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. Eu queria agradecer. Obrigado. Foi até o final. Espero que você tenha um curto. Esse nosso contato super especial. Pelo amor de Deus. Ah, mas que saudade. Saudade de vocês. Minha mãe tem café no final. Minha tia, minha avó. César. E quando é o final? A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. O canto dessa cidade é meu. E vinte, vinte e vinte e vinte e vinte. Quanto que é só fazer uma live? Fala aí. Deus, Sarah. Beijo. Volta, Nelson. Beijo para a dona Cris, pra bola, que eu vou ver depois. Beijo para minha sogra, que você lembra, que é Denise? A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu Tio saudade da minha cidade de Janeiro O canto dessa cidade é meu Obrigado, obrigado a vocês que ficam até o final Dei um grande inauguração de vocês Já vai pra uma hora e quarenta de live Espero que vocês tenham curtido o nosso entrevistado Foi uma puta entrevista, né, cara? Foi soma que foi entrevista Digam aí no feedback se vocês gostaram desse estilo Da gente conversando um pouquinho mais E também importante pra divulgar a arte alagoana como um todo Curtam lá, arroba surumusic Se vocês gostaram da entrevista do Carisma De Fernando Nunes Esse jeito que ele faz nas entrevistas É sempre assim, contando vários causos musicais E coisas da vida dele, né? Uma experiência, muita experiência pra gente, né? Obrigado a cada um Cada uma que foi até o final Um beijo grande Eu queria agradecer mais uma vez Ao... Vamos ver... Que tu te dá a mim Obrigado, que tu te dá a mim Pela confiança Obrigado, Ami Print Pela confiança E a Icones Pélvis E ao Maceió Estamos juntos Também gostaria de pedir a vocês mais uma vez Doem Doem, doem, doem Se vocês ainda estão no ar Qualquer valor é bem-vindo Pra essa entrevista Não conhece Pedagogia Solidária Lá pelo arroba Capé do Fal Frente CDD Pela arroba Frente CDD Frente CDD de combate à Covid-19 Fiquem bem Se cuidem Um beijo grande no coração Meu tio Flávio entrou Um beijo Tia Leandra Todo mundo de Sapucaia Da Boa Léia Beijo Amo você e minha mãe Patrícia Te amo Juju Pessoal da Nelson Um beijo pra cada um e cada uma Viu? Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau